Se quer o conselho, vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo, vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar, tenta mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo, isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora até Se for fazer amor com ela, faz o basic Porque se der tapa, ela lembra de mim O chão de cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o basic Porque se der tapa, ela lembra de mim O chão de cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Se quer o conselho, vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo, vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar, tenta mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo, isso vai te machucar Já pensou se quer o conselho, já pensou se ela solta meu nome na hora até Se for fazer amor com ela, faz o basic Porque se der tapa, ela lembra de mim O chão de cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o basic Faz o básico, faz o básico Faz o básico, mas sim Porque se der tapa, ela lembra de mim assertivo, fica até o básico Anывa a falar, tá com 17 Tatiana, pastor, não passará Més Eu como lado, faz tu